Meu nome é Crazy Wayne, e durante o dia eu sou um garoto normal, mas durante a noite eu tenho um dever, proteger Gotham City. Então seja todos bem-vindos a Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que? Hoje a gente tem uma missão, na real não é uma missão, mas sim um dever, cara. Como você pode ver, estamos no mundo do Batman, eu e você somos o Batman, então o nosso dever é proteger Gotham City. É Crazy, eu já me inspirei. Nossa, 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 nossa. Meu Deus, antes de tudo pra ser o Batman. Não, pô, para com isso, véi. Vá, vamos clicar aqui no bate-computador. Na real não tem nada pra falar, é só pra escolher o modo performance ou qualidade, mas vamos no modo qualidade e vamos para a Gotham City. Uou, olha isso daqui. Caraca, que visão bonita. Não, bonita não, né, porque a gente tá em Gotham, em Gotham é tudo menos bonito. E outra coisa, olha ali, tá, tem o símbolo do Batman, ou seja, tem alguém precisando da nossa ajuda. Bom, então vamos lá, né, parar de enrolar que eu já tô inspirado demais no Batman. Beleza, tá escrito, abre as portas para começar. Já tem uma porta aberta aqui, não, tá, parei de graça. Ah, você já abriu aí, ó, rapidinho. Bom, Lúcio Fox, Sr. Wayne, por favor, vá para a Batcaverna o mais rápido possível. A vida do Alfred está em perigo. Estou indo, bora? Bora. Então a gente tem que achar onde é a Batcaverna. Uh, aqui já tem um outro bate-computador. Oh, uma armadura. Bate-computador. Uma grande ferramenta que pode se agarrar em blocos dourados. Mire nos blocos dourados e em seguida interaja para engaixar nele. Bom, eu acho que é essa pistolinha aqui. Não, com certeza, é só você vir aqui e... Opa! Eu acho que isso aqui é o Homem-Aranha e não o Batman, né, mano? É, cara. Tá, aqui em cima tem mais uma, então vamos se agarrar e... Bei, tô aqui em cima. Boa. Ó, aqui já tem... Ah, dá cabo. Um tecido durável que permite deslizar em grande distância. Dê dois pulos enquanto estiver no ar. Bom, vamos lá e... Ah, é a Batcapa. Que maneiro, cara. Eu acho que se fala Batcapa, não sei. Isso aqui é o Batirang. Ah, tá certo. Um bastão de metal jogável em uso limitado. E um curto resfriamento. Um Batirang jogado pode causar danos e ativar muitos objetos. Ah, eu acho que eu entendi. Já que é objeto... Ah, a gente joga aqui e toma, tá? Parkour, mano. E aí, vem pro parkour. Tá, né? Bom... Oi, eu vi essa maldade. Você não viu nada, mano. Você não viu nada. Não viu nada. Tô vendo, senhor. Mano, a vida do Alfredo tá em perigo. Você é um falafrário. A vida do Alfredo tá em perigo. Vamos parar de brincadeira, vai. Beleza, aqui em cima... Ah, tem as caixas. Então é só a gente jogar o Batirang mais uma vez e... Toma. É, sabia. Tem aqui uma coisa. Objetos e você. Existem muitos tipos de objetos que podem ser ativados socando ou com Batirang. Ah, então a gente pode derrubar no soco também. Que a gente tem esse soco aqui, ó. Não precisava me bater, né, mano? Mas já expliquei, né? Ó, aqui tem a explicação do soco, ó. A escolha mais comum de diplomacia em seu arsenal. Os Gauts, eles acumulam força e o combo de socos. Só que seu inimigo três vezes para liberar um combo mais forte. Ah, então tipo, ó. Um, dois, um, dois, três. E o terceiro é mais forte. Nossa, nocautei ele. Olha isso aqui. Ó, nossa. É. Um, dois, um, dois, três. Ah, para de treinar, cara. Você é o Batman. Detetive de visão. Fique no shift por dois segundos para ativar sua visão de detetive. Por dois segundos você desativa. O bloco de pista dos charadas, que normalmente não são visíveis, aparecerão. Siga o rastro deles quando eu tiver uma charada e use seu campo de detetive. Então, bom. Pelo que eu entendi, ficando no shift a gente vira o detetive. Opa! Fica no shift. Ó, se sair do shift, as pegadas somem. Mas se a gente ficar no shift, olha aí, ó. Vai aparecer as pegadas, vamos? Cara, ser o Batman é muito maneiro. É, claro que é, né, mano? Sabe por quê? Eu sou o Batman. Aí, ó. Cheguei aqui no final do labirinto. Vamos seguindo e... Eita. Não dá para... Ah. Você sabe qual é a charada? Ah, você já percebeu a charada, cara. É. Desculpa, Crazy, a demora. Nossa, o cara foi muito rápido, velho. Mas, enfim. Cheguei aqui e... Toma soco. Uh, derrubei. Ah, dá soco da dano, tá? Cuidado. Caraca, é. É, soco em caixa da dano. Uh, olha a família aqui, ó. Olha aqui, a família Wayne, ó. Se liga. Aqui é o Bruce Wayne. Aqui é a Martha Wayne. E eu nunca lembro o nome do pai do Batman, você sabe? Fica aí, Crazy, para ver se está parecida. Mano, acho que não, né, velho? Tá? Ah, a boquinha tá. Ah, velho. Mas você sabe qual é o nome do pai do Batman? Cara, eu acho que é... Jubis Cláudio. Não, vamos chamar só de Wayne. Vai, bora. Entra aqui. Interaja com o relógio do horror para acessar a Batcaverna. Então, bom. Eu acho que é só clicar aqui. Eita! Se liga. Tá abri... Mano, eu acho que a gente finalmente chegou na Batcaverna. Olha isso, olha os... Nossa, pareceu a símbolo do Batman. Bom, seja bem-vindo à Batcaverna. Eu acho que tem alguma coisa brilhante aqui. Deixa eu só pegar. Uh, blocos de vidro? Tá, não sei pra que serve. Ó, olha que tá aqui, ó. Senhor Foxy. Senhor Rainy, o Coringa raptou o Alfred e desapareceu pelo portal quebrado. Eu coletei algumas informações sobre os vilões que roubaram pedaços do portal do Batcomputador. Uma vez que você derrotá-lo todos, podemos reativar o portal e perseguir aquele louco do Coringa. Cara, eu acho que a gente tem uma missão. Bom, com certeza. Olha o mapinha que a gente já ganhou. É, a gente ganhou um mapa que eu acho que é... Bom, não sei do que que é esse mapa. Mas olha aqui, foi quebrado o portal e eu peguei aqui alguns blocos. Então eu acho que a gente vai ter que construir o portal de novo. É, é isso, olha aqui, ó. A gente vai construir o portal de novo. Ah, a gente tem que achar os blocos, né, e ir reconstruindo tudo. É, então eu acho que a nossa missão vai ser achar os blocos aqui pela Batcaverna e reconstruir o metal. Eu acho que é isso. Crazy. O quê? Olha o que eu tô... Olha o que eu achei aqui. O que que você achou, cara? Cara, mentira que é isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, é a Bat-Vamília e você é o Robin. Eu sou o Robin. Nossa, ó, vai ser incrível você ficar como o Robin ou como o Batman. O que que você acha? Ah, eu acho muito maneiro, cara. Vai completar certinho o time. Então, e aqui em cima tem outro andar? O que que é isso? Ah, tá tudo bloqueado. Eu acho que a gente vai liberando conforme for fazendo as missões, né? Sim, acho que... Será que é uma missão extra, algo do tipo? Cara, eu não sei, mas a gente tem um problema. O Alfred tá em perigo e a gente tem que salvar o Alfred. Tá bom, vamos parar de brincar e vamos atrás do Alfred? Vamos, a gente já enrolou demais. Ó, achei mais uma caixa aqui, ó. Vamos lá e peguei mais alguns blocos. Tô subindo aí. Tá, vamos colocar os blocos aqui pra reconstruir o portal. É, faltou alguns blocos. Oxe, aqui tem um dinossauro? Cara, a Bat-Caverna é muito grande. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo dela. Oxe, esse daqui é o Bat-Computador? Tem alguns vilões, tipo o Sr. Freeze, Pinguim, Arlequina, Era Venenosa. Tá, esse daqui eu não conheço. Eu acho que é Firefly? Cara, eu também não sei qual que é esse aí. Esse daqui é o Clayface, deve ser os duas caras, não sei. E o Coringa... Ah, o Coringa tá bloqueado. Calma aí. Ó, o mapa... Eu acho que eu descobri uma coisa. Eu olhei e não vi nada. O que você descobriu aí? Então, no mapa tem a localização de todos eles, certo? Certo. E aqui, mostra onde estão todos eles, ó. Que nem, tá a Alerquina aqui no parque. Tá a Era Venenosa junto com a Alerquina. E, tipo, olha aqui, ó. O Sr. Freeze também tá por aqui. E tá tudo mostrando no mapa. E, calma aí, deixa eu só falar com o Sr. Foxy de novo. Ó, o Sr. Foxy, ele falou que ele não sabe onde tá o Coringa. Mas ele tem informações sobre todos os outros vilões. Ou seja, a gente tem no mapa onde estão os outros vilões, menos o Coringa. Então, tipo, eu tenho uma teoria. Ó, que teoria é essa, cara? Tô curioso. Pra gente descobrir onde tá o Coringa, precisamos prender todos esses vilões que tá aqui no mapa. Bom, cara, aquele Freeze ali tá bem pertinho. Você não quer ir nele? É, eu acho que ele é o mais próximo. Se eu colocar o mapa na minha segunda mão... Uh, funciona! Bom, vamos atrás do Freeze, então? Bora lá! Como vocês podem ver, tá bem pertinho. Então, bom, vamos seguir... Nossa, cara. Olha isso aqui. Olha o que já tem na frente. É um zumbi? Mano, eu acho que é um zumbi. É um dos mobs do Minecraft, só que na versão Gotham. Porque, tipo, eu não sei se você sabe, mas Gotham City, ela é a cidade corrompida. A cidade dos vilões. Ou seja, tem muitos vilões em Gotham City. Por isso que é chamado de cidade suja. Então, eu acho que andando por Gotham, a gente vai encontrar vários, tipo, mobs do Minecraft. É, todo tipo de vilão, né, cara? Mutagênico, com poderes, zumbi... É, então... Nossa, nesse daqui que esquisito, cara. Bom, derrotando ele aqui... E... Uh... É impressão minha? Esqueleto também! É, sim, mas então... Parece que quanto mais a gente se aproxima, mais gelado e congelado as coisas estão ficando, ou eu tô doido? Não, você não tá doido, cara. Tem uma névoa bem gelada aqui, ó. O cara tá sentindo frio. Tá, aqui tem umas coisas totalmente proibidas em uma caixa, cara. Será que essa caixa tem alguma coisa a ver? Vamos ver. Boa. Ah, não. É só blocos mesmo. Olha aqui. Oh, você derreteu a parede. Então, eu derreti essa parede dando soco nisso daqui. Mas cuidado, isso daqui dá dano, tá? Ah, é tipo um ar quente, né? É, então deve ser alguma coisa que... Será que é algo por aqui? Bom, não sei, a gente tem que olhar pelo... Não, a gente tá indo pelo caminho errado. O senhor Freezy tá pra lá, ó. Oxi! O que é aquilo ali na frente? Ah, o senhor Freezy! Olha aqui! É ele? É, olha aqui! Caraca! Tá, tem que falar com ele? Ele tá indo pra indústria que eu vi? Oxi, onde ele tá indo? Saiu voando. Putz! É isso mesmo, ele entrou aqui na indústria. Cara, olha isso. Oh, toma cuidado, ó. Tem fio quebrado, então provavelmente essa água deve estar dando choque. Então a gente tem que pensar numa maneira de seguir o senhor Freezy. Tá, eu acho que ir voando vai ser impossível. Até porque a distância é muito longa. Vamos ver se... É, e também não tem nada dourado por aqui perto. Bom, acho que a gente vai ter que dar a volta pra conseguir chegar até lá. É, bem óbvio, cara. Bora lá, então. É, vamos dar a volta e vamos ver se a gente acha alguma pista. Até porque o Batman é um detetive, né? Aqui, Crazy. Acho que é aqui dentro, não? Uh, vamos ver. É verdade. É, é aqui mesmo. E a gente vai ter que fazer um parkour também. Deixa eu jogar o Bat-Drag. Vai um de cada vez pra gente não se atrapalhar, beleza? Beleza, vai lá. E dois pulos. Vem no dois pulos, tá? Boa. Isso. Agora vem pra cá. Ó, esse daqui é o usar quente, ó. Cuidado. Boa. Aê, vai descongelar aqui. Tá, e aqui tem algumas partes também. Ah, dá pra passar por cima, ó. Me segue. Ó, cuidado. Tem esses bichos aqui que estão jogando aqui. Cuidado com os itens. E boa, agora que eu... Nossa, tem um baixo também. Cara, eu vou derrotar todas essas bruxas antes de pular, mano. Você não vai saber. Eu tô pulando, elas me derrubam e eu acabo caindo ali na água. É, ó. Eu vou jogar lá nas últimas lá já também, ó. Nossa, cuidado. É. Bom, a gente vai ter que fazer isso. Vai um por vez. Ó, ativei primeiro. Beleza, tô aqui. Vem você agora. Boa, tô no novo caminho. Nossa, eu tenho zumbi aqui. Tá, agora joga o Bat-Drag pra lá e vem. Tem que subir. Sobe rápido pra ninguém derrubar. Uh, calma aí. Acerta. Boa. Ó, aqui tem um negócio do charada, ó. Vamos ativar só pra ver. Beleza, ativei. Tá, mas o negócio do char... Oxe, pegada do charada tá por cima. Olha lá em cima, ó. Não, sim, eu vi lá em cima. Mas por que tem pegada do charada na parede? É estranho, né? Nossa, olha aqui. Tem um... Nossa, um golfinho, mano. Caraca. Beleza, boa. Derrotei o golfinho. Cara, eu acho que eu entendi. Ó, tá congelado. Então a gente vai ter que virar pra lá, ó. Vai. É, ó. Deu certo. Vira rápido. Pode bater. Boa. Oi. Ô, foi mal, mano. Você tá aí no caminho. Não, tá bom. Tá bom de boa. Beleza, foi mais um. E já era. Beleza, derrotei mais um aqui. E aqui tem um negócio que eu acho que é girar. Ó, vamos girar. O que aconteceu? Oxe, congelou? Congelou a água. Tá, agora se congelou. A gente tem que dar um jeito de passar pra lá. Ah, é só dar a volta. É só dar a volta. Mano, eu tava gastando todo o meu gain, sendo que é só dar a volta. Exatamente, cara. Meu Deus do céu. Esse Batman tá meio burro aqui, mas não tem problema não. Bom, o caminho tá tudo mais pra cá. Eu acho que é pra lá mesmo. Cara, a gente tem que... Tô com cuidado, mano. Algum tipo de quebra-cabeça. Oxe, cuidado. Ó, cuidado, cuidado. Tá, tamo aqui. Ah, é só seguir reto. Calma aí, tem uma... Tem algo aqui em cima. Nossa, tem um monte de vilão aqui em cima. Derrota. Não, não é um monte. Por que essas lulovadoras aqui? Eu não sei o que que é não, mas beleza. Tá, agora a gente tá numa represa? O que que é isso aqui? Mano... É veneno isso? Cara, eu não sei o que que é isso daí não, mas é uma represa. Mas ali na frente tem vilão. Acho que eu vou vir aqui pra frente, tá ligado? Só pra vasculhar. E vou derrotar eles. Vê se você encontra... Nossa, minha tela tá toda doida. Vê se você encontra alguma coisa por aí. Derrotei. Tá, aqui tem um monte de golfinho, cara. Tá, aqui tem mais uma caixa. Uh, tá, Crazy. Achei um botão aqui. Botão? Sim, um botão vermelho. Quer que eu ativou ele pra ver o que acontece? Ativa aí, o que que acontece? Uh, ligou o ventilador com o ventinho. Ventilador. Ah, eu tô aqui também. Ligou o ventilador? Ah, eu acho que eu entendi, ó. Porque, ó, se a gente apertar o botão, desliga, certo? Certo. Então, acho que a gente vai ter que ligar todos os ventiladores. Sim, pra ir planando, né? É, eu acho que... Mas, bom, primeiramente a gente tem que sair daqui. Ah, eu já descobri alguma coisa. Vem aqui. Então, bom, a gente vai ter que fazer todos esses ventiladores ligar. E... Ah, provavelmente é pra lá. Tá, a gente vai ter que arrumar uma forma. Bom, acho que eu tive uma ideia. Calma aí. Mano, mentira. 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 É isso mesmo? Mano, eu vim por aqui só por mim. Eu juro. Eu vim por mim e eu acabei ligando o ventilador, cara. Caraca, deixa eu passar pro outro lado, então. Tá, essa aqui foi sorte. Eu acho que... Não, eu acho que agora é alguma coisa por cima. Ah, boa. Você já veio por cima mesmo. Aqui tem uma coisa totalmente nova, ó. Nossa. Toma aí. Olha a bruxa. Bruxa? Ah, aqui em cima. Eu vei. Nossa, tem um monte, ó. Olha lá em cima lá, ó. Tá. É. Tentar derrubar. Caraca, ela quer nosso mal. É óbvio, né, mano? Ela é vilã. Tá, a gente tem que jogar pra cá. Ah, eu só tenho um vilão sem querer, cara. Oi, meu Deus. Vem. Dá um soco. Calma. Ó, a gente tem que ir passando, ó. Sem... Pera aí. Beleza. Boa. Ah, liberou aquele, mas de boa. É, a gente tem que ir passando sem liberar os vilões. Ô, para de me bater aí, cara. Foi bom, sem querer. Tá, então a gente tem que pensar de uma forma de ligar essa máquina aqui. Mas eu acho que o botão tá ali. A gente tem que ir pra cima, tá ligado? O que você tá fazendo? Vem comigo. Tá, tô indo. Bom, é. A gente tem que descongelar. Nossa, cuidado. Calma aí. Não, não é não. Eu acho que eu já sei pra onde é. Vem cá. Ó, a gente sobe aqui. Ó, aqui é um lugar novo, que a gente não tinha subido, ó. Pode ver que tem até vilão. Hum, verdade. Pera aí. Nossa, mano. Esse vilão deixa tudo aqui com a tela preta, mano. Beleza, eu acho que eu já sei. É isso mesmo. Agora pula pra cá. Não, não. Eu pulei pro caminho errado, cara. Fui burro agora. É, deu na mesma. Não, continua aí. Você vai ver que vai dar certo. Ó, vem daqui de cima, tá ligado? Hum, na real não vai dar certo. A gente tem que saber uma forma de ir pra cima. É. Tá, mas como a gente vai lá pra cima? Será que por baixo não tem como? Ó, eu tô lutando com todo mundo aqui, ó. Beleza. Mano, eu acho que alguma coisa a ver com isso daqui, ó. Não. Cara, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pode ser loucura. Mas, e se eu jogar meu batirangue pra cá? É isso mesmo. Nossa, eu olhei por olhar, mano. Olha aqui, ó. Vai virar água. Se liga. E agora a gente sobe pela água lá pra cima. Nossa. Ó, ela... Não, não é lá pra cima. É na sala aqui, ó. Tem uma sala. Mas será que ela... É lá pra cima ou é na sala? Cara, eu não sei agora. Congelou tudo aqui, ó. Agora. Não, não tem problema não, ó. Vem cá. Ah, tá aqui mesmo, ó. É o botão, ó. É. Beleza. Ai, ai, o que é isso aqui? Ah, esse bicho congela. Vixinho safado. Peraí. Ih, vamos derrubar essa caixa. É, na caixa não tinha nada. Tá, pelo que eu tô vendo, tem um armazém pra cá. E também tem um pra esse lado. Ou seja, a gente vai ter que ir pros dois lados. Tá, eu já sei como ir pro armazém lá de cima. Vem cá. Eu acho que vai dar certo, ó. Se eu pular pra cá e seguir reto, eu venho pro outro armazém que a gente viu lá naquela vista. Então é isso mesmo, ó. Beleza, só falta derrotar esse daqui e boa. Cara, eu virei o Batman. É sério, de tanto que eu sei o Batman, eu já tô com QI elevado. Eu tô muito inteligente. Não, mentira. É, foi pra sorte mesmo. É, Crazy, tô te achando inteligente até demais, cara. Se não é assim normalmente. Valeu, mano. A gente só tem que achar uma forma de passar pra lá. É, ou subir as escadas, né? Vem, amigo. Beleza, dá o soco aqui. Ah, tirei mais um vilão, mano. Foi mal. Mas era necessário. De boa, cara. De boa que aqui é o Robin Boxeador. Então vai, Boxeador, derrubando. Tá bom, Boxeador. Vem cá, luta com esse daqui, Boxeador. É, toma. Vai, luta aí, luta aí. Vai, vai, cão de... Toma, toma ali cacete, rapaz. É, meu cão de briga aí, né, mano? É, Crazy, Crazy. Por quê? Você não tá tão inteligente assim, não, cara. Por quê? Olha essa válvula aqui. Você não acha que ela é um pouco estranha, não? Ah, eu não tinha visto. Gira aí, vamos ver o que acontece. Ai, tá tomando dano. Ô, miserável de bruxa, mano. Boa. Ah, congelou aqui, ó. Vem cá. Ah, agora dá pra cair aqui, ó. É, então. Agora a gente vem pra cá e sobe. Eu acho que é isso. É isso aqui mesmo, ó. Boa. Agora estamos em mais uma. Não, cara. Caraca, que área é essa? É uma área nova. Ah, não. Aqui é a saída. Pera aí. Se aqui é a saída, na real é a entrada, não é a saída. Então, se aqui é a entrada, o vilão veio pra cá, não veio? Sim, ele saiu voando lá de baixo e entrou aqui, não foi? É, pelo que eu me lembre, sim. Então, se o vilão entrou por aqui, tem uma ou outra. Ou ele... É, aqui ele não tá. Então, ele deve tá aqui, ó. Eu acho que ele veio pra cá. Provavelmente. É, Mr. Freeze. Olha lá, ele ali. Acertou. Bom, é. É só lembrar por onde ele veio. Eu acho que a gente vai ter que lutar contra o vilão agora. Será, cara? O Robin boxeador tá prontinho já. Não, vai lá então, boxeador. Vai lá, vai lá. Luzar com ele. Vem. Toma. Toma ali. Ai, ai, ai. Beleza, vou te ajudar, vou te ajudar. Toma. Calma. Ô, você me derrubou aqui, doido. Ai, foi mal, cara. Beleza. Você não entra na minha frente do Robin? Tá, eu vou ficar jogando o Boomerang, já que ele tá ali, né? Cuidado pra não tomar dano. Boa, boxei ele daí. Ó, eu vou jogar ele pra você e você boxei ele de lá, ó. Beleza, beleza. Boxei ele daí. Joga o boxe. Tá soltando? Mano, a gente tem que dar uma forma dele sair daqui, cara. Ó, eu acho que ele cansou. Ô, ele caiu. Eu acho que ele caiu. Oxi. Ah, claro, ele ficou de joelhos ao Robin. Ele tá voltando pra máquina. Ah. Essa máquina regenera ele. Ô, foi mal, eu confundi com o vilão. É o negócio ali em cima que tá regenerando ele. Calma aí, então. Já que aquilo tá regenerando ele, vamos acabar com isso. Vem pra cá. Putz, pior que eu não consigo. Calma. Tá, tô aqui em cima. E agora, como a gente faz pra ele parar de regenerar? Batirangue? Não, a gente vai ter que dar um jeito de ir lá pra cima. É, de alguma forma, cara. Putz, tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Olha aqui. Se eu jogar isso aqui pra lá, vai derreter o gelo. Vai, é, é. Sai daí, doido. Ó, derreti o gelo. E agora a gente sobe pelo gelo derretido. Boa, cara. Ó, vem cá. Beleza, tamo subindo. Cara, mas o pior é que ele já regenerou a vida toda, véi. É isso mesmo. Agora eu tô aqui, ó. Boa, boa, boa. Tá, agora eu acho que ele vai sair de lá. Bom, não sei o que ele vai fazer, mas eu tô pronto pro combate. Cara, o Robin soco leve também, ó. Nossa, ele tá regenerando de outra parte, cara. Que isso, achei que já tinha acabado essas máquinas. Não, mas é só fazer a mesma coisa, ó. Vira pro gelo. Aí, ó, virei pro gelo, deixa derreter. Agora a gente invade. Vamos fazer isso mais rápido, pra ele não regenerar mais. Beleza. Pronto, e agora é só quebrar essa máquina. Aí, quebramos. Bom, eu acho que ele não vai regenerar mais, não. Nossa, ele tá mais forte. Ele voltou mais forte. Cuidado. Aí, 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 ele me jogou no veneno. Tá, sai daí, sai daí. Tá, tô voltando aqui contra ele. Vamos, vamos, me ajuda, Robin. Beleza, ele já tá quase sendo derrotado. Bate, 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 bate. Tá parado. Vixe, aí, Mr. Freezer. Acho que o suco leve foi muito pesado, cara. Você também acha, hein? Tô com uma coqueada ali, ó. Cara, acho que ele abugou ele. Oxi, oxi! Olha onde ele foi. O que foi isso? Ele se teleportou. E tá regenerando o meu da máquina, cara. Não... Tá. Olha isso. Essa máquina tá lá no fundo. Como nós vai lá? Cara, olha pra cima. Tá, eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tive uma ideia. Tem como ir por cima, se pá? Calma aí. Não, não tem como ir por cima, mas fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Eu acho que se eu girar aqui, vai congelar aí. Beleza, boa. Tá, eu acho que a gente quebrou todas as máquinas. Bom, eu acho que sim, né? É, eu acho que sim também. Não, ele tá regenerando de outra. Uh, cara, esse cara não desiste nunca. Ah, lá do fundo. Mas é só fazer a mesma coisa, ó. É praticamente um ciclo infinito. É, tô aqui em cima. É. Beleza, tô indo aqui e... Toma. Boa, quebrei tudo aqui. Quebrou? Quebrei. Vê se ele vai sair aí, que eu tô lutando contra os vilões aqui. Nossa, tem muito vilão aqui. Nossa, eles estão saindo da porta. Como assim? Tô boxeando ele aqui. Tá boxeando ele aí? Tá, vou voltar. Segura aí ele um pouquinho. Nossa. É que aqui tinha muito vilão, cara. Cheguei. Boa, vamos lutar. Aí, aí, eu tô quase morrendo. Beleza. Tá, calma, fica aí. Eu derroto ele. Não, na real não. Vou precisar da sua ajuda, mas você regenera aí. Toma. Ó, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Caiu o joelho de novo. Ele caiu. Será que é o final? Nossa, eu acho que sim. Não, ele tá vindo ainda. Ó, quase final. É, ele tá vindo ainda. Não desiste nunca. Não. Mano, toma. Ai, nossa. Cuidado, cuidado, cuidado. Derrotado, olha aí, olha aí, olha aí. Oxi. Ele ficou vermelho. É, se lascou, né? Oxi, ele explodiu. Ele tá com dor de cabeça, cara. Tá, a gente... Capturado. Ah, a gente capturou ele. Olha aqui, ó. Lançador de gelo. Vamos pegar. Você derrotou o Sr. Freeze e ele foi levado para GCPD, mas o seu aparelho foi deixado para trás. O lançador de gelo. É um raio de gelo que o Sr. Freeze lança. Ao lançar um gelo na água, você vai congelar. Ah, eu entendi. Ó, se liga, vem aqui. Vamos ver se funciona aqui, vamos ver. Lançador de gelo e... É, não foi. Não, não foi. Mas será que aqui na água vai, ó? Vamos ver e... Toma. Ah, funciona. Boa, cara. Que coisa útil. Vem, 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 vem. Oi, ei, ei. Boa. E o primeiro vilão a gente conseguiu derrotar. Porém, falta mais cinco vilões e o Coringa. E como dever de Batman, eu vou capturar todos.